o ministro de Minas do presidente Gaines sabe que esse Orestes que a gente tá brincando agora é o Orestes que nós relatamos hoje de manhã no agora o Orestes quando viaja, eu contava hoje quando a gente cumprimentava ele e as manifestações sempre todas são de muito carinho de reconhecimento à figura humana do Orestes, quando a gente viaja quando a equipe viaja, as turmas se reúnem costumam combinar depois e cada um dá o seu boletim ah, vamos no imperial vamos lá tomar uma coisinha, vamos comer um camarão ou não sei o que e tal o Orestes vem, né? Todo mundo quer o Orestes, por quê? porque quando, depois que todo mundo comeu começa a sessão das brincadeiras e o Orestes ele monopoliza porque ele tem uma habilidade de contar umas coisas engraçadas e todo mundo ri, se diverte com o Orestes esse é o nosso companheiro que ontem depois de quase um ano afastado voltou a narrar e que hoje está aniversariando, fazendo, há uns 4 anos ele tá fazendo 72 anos eu não sei o que que tá acontecendo com o calendário do Orestes mas hoje a idade dele ele até você é a idade dele ele até não ele aumenta sim, ele aumenta agora 72 o que ele não aumenta é o tempo de rádio já faz uns 10 que eu ouço que ele tem 47 anos correndo atrás da lagartixa antes ele aumentava pra entrar pela porta da frente do ônibus por questão de economizar isso aqui é uma mãozinha de mulher economizar, isso é verdade mas agora, agora eu não sei porque é razão ele trancou no 72 aí, doutor Nestor Hein tava dizendo eu falei, olha o Orestes que eu conheço é uma figura que tem uma virtude ele, tu não vê o Orestes julgando os outros tu não vê o Orestes se envolver em polêmica ele tá sempre de bem todo mundo gosta dele ele é tranquilão por quê? porque ele é uma pessoa que procura encontrar a virtude e não fica buscando defeito é uma característica de ser do Orestes e todo mundo adora ele por esse jeito assim que parece ah, o cara não tem posição não, mas as pessoas não são obrigadas a ter posição o tempo todo sobre todos e ele é assim bem tranquilo então a equipe aqui adora ele hoje de manhã quando cumprimentávamos o Guilherme Baumar que hoje está fazendo 38 anos cumprimentávamos ao mesmo tempo também o Orestes que hoje está fazendo 72 anos ah, mas o Orestes escolheu fazer aniversário no dia do chefe do gerente não claro isso é uma coisa muito interessante grande abraço para o Guilherme sempre sempre com o chefe mas tem um detalhe importante tem mais uma pessoa de aniversário hoje aí na casa mais uma hoje também Fabiano Brasil ah, é o Brasil isso isso é de Brasil grande grande mas eu prefiro comemorar mas eu prefiro comemorar com o Guilherme tá certo isso o Brasil o Brasil o Brasil é o famoso gente boa mas vacila esse é o Fabiano Brasil o Brasil foi responsável pelo meu teste no outro prefixo quando eu tentava a vida aqui em Porto Alegre é o gente boa mas vacila o Brasil é aquilo que o Guilherme azul diria fenômeno Bueno, nós estamos no ar então com o Ganhando Jogo pela Rádio Guaíba Obrigado pelo carinho de todos aí Obrigado nada agora vai continuar narrando vamos dividir estava muito bem ontem eu não ouvi meu padrinho eu sou sincero em dizer que não ouvi porque no domingo à noite eu já falei aqui para as pessoas eu tenho o hábito de fazer uma oração em casa e aí ontem no horário do jogo nós estávamos fazendo uma oração lá com a minha família e eu não consegui acompanhar o Orestes mas o Carlos Guimarães hoje chegou entusiasmado numa avaliação positiva quem ouviu também o Pepão está ontem lá diz que estava tomando alguma e te ouvindo e comemorando a derrota do Grêmio o Pepão estava na mesa o Pepão estava na mesa e com o fone no ouvido eu estava traindo hoje de manhã ele me perguntou se eu estava no jogo mas foi ele que foi o primeiro que elogiou o Orestes eu não sou o Pepão te perguntando teve uma época que outro cara perguntava tu estava no jogo tu botou no jogo e não sabia exatamente não não achava que botava mas daí eu fazia uma cantilha deixa o coitadinho alô Santa Maria um abraço aliás nós temos muitos assuntos sim 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 é isso aí boa atropelada foi boa agora é isso mesmo somos então a equipe do ganhando o jogo Gutiérrez Sanches Carlos Guimarães Cristiano Silva Cristiano Oliveira Orestes de Andrade Ana Carolina Guiar que ontem funcionou de repórter no jogo do Flamengo e o Luiz Magno não ouvimos a Ana já ouvimos o Carlos já ouvimos o Gutiérrez já ouvimos o Orestes e também o Magno fala Zé tudo certo opa Aninha tá firme aí aliás parabéns Orestinho fosse muito bem ontem viu acompanhei aí tive a oportunidade e a gente fica muito feliz com o retorno que o Orestes chegou feliz alegre aqui cumprimentando todos depois de um tempo afastado né e claro os parabéns pelo aniversário que sejam muitas primaveras ainda viu Orestes muito obrigado e tu também fostos muito bem no teu trabalho na jornada de ontem parabéns hein obrigada muito obrigada agradecer demais aí também a oportunidade e o carinho de todos especial do Magno que foi bastante incentivador ele tava todo momento ele não tá certo vai lá guria arrasa então muito obrigado também ao Magno ao carinho né da equipe aqui todos torcendo bastante fiquei né me senti em casa e entre amigos bom vamos então ao debate com os cristianos também conosco ontem o Internacional ganhou do Vasco da Gama o Flamengo ganhou do Corinthians e nós estamos diante de um resultado de um jogo que produz uma necessidade de um confronto de definição no final de semana que a tabela já projetava mas de todo modo nós temos aqui uma seu Claudionei também tá te mandando parabéns Orestes pediu pra que reforçasse aqui acabou de me passar uma mensagem Claudinei Claudinei Girotti que é o nosso diretor da Rádio Guaíba aí também pro Guilherme Baurrar tá bom então pro Orestes e pro Guilherme Baurrar do nosso diretor da Rádio Guaíba os parabéns pra esses aniversariantes da nossa equipe e pra o Fabiano Brasil também reforçar isso aí que também é hoje um dos aniversariantes bom o Flamengo e o Inter decidem no próximo domingo mas poderemos ter uma necessidade de uma pernada a mais ainda para a definição Flamengo contra o São Paulo na última rodada o Inter contra o Corinthians em Porto Alegre o prato está na mesa a qualidade do áudio está péssima uma coisa muito ruim parece que ele está falando tem um microfone aberto e a qualidade do áudio do Magno está muito ruim viu Magno vou trocar meu fone pode ser alô alô Brasil agora melhorou um pouquinho até pedi pra galera fechar o microfone aí não tem nenhum microfone aberto no Skype era só o do Magno ah bom então o Magno que está com problema no fone agora melhorou bastante só reforçando então se não chegou bem semana que vem acaba o Flamengo brasileiro o Inter vai ser campeão esse é o meu pensamento fecha e vai ter que trocar esse teu fone aí porque não está não está legal está raspando né está batendo está bem ruim então era o Magno beleza não eu acho que o título veio no confronto direto o campeão veio no confronto eu não sei se na última pode ser que na última rodada o São Paulo ainda tem uma remota chance e lute tudo contra o Flamengo mas eu tenho essa convicção que quem venceu o confronto direto de Inter e Flamengo bom se o Inter vencer é campeão mas o Flamengo se vencer eu acho que não deixa escapar o título contra o São Paulo não sei eu tenho essa convicção de que o vencedor ele vai ser ele vai ser definido e eu tenho uma convicção e tem um pressentimento muito ruim para esses jogos finais eu tenho um pressentimento muito ruim que o protagonista vai ser a arbitragem e é um pressentimento terrível que eu tenho ele é um pressentimento pessimista porque o que a gente viu ontem foram coisas assim depois eu vi o gol do Flamengo o Gabigol estava realmente atrás da linha da bola por outras imagens no ângulo que mostra a TV os dois lances são discutíveis e no entanto o VAR deveria funcionar o pênalti do Cano é indiscutível que não foi pois que eu digo o gol do Inter eu acho pra mim foi gol legal do Inter não tenho essa convicção também mas de qualquer maneira tem uma outra câmera acima disso Guimarães de lado oposto tem uma câmera de lado oposto na linha que seria de impedimento que mostra o Dourado em posição legal mas eu acho que a discussão vai acima dos lances em si é nesse ponto que eu queria chegar a gente tá deixando margem pra umas discussões que não precisa e uma delas é essa aí toda razão a gente discutir arbitragem mas por quê? porque a CBF sei lá porquê não tem competência pra gerir um VAR e como se o Salve ontem são 38 rodadas a gente tá na 36ª já há um, dois anos com o VAR trabalhando no Brasil e ainda coisas do tipo falhar calibragem calibragem não, né não dá é, isso é a margem pra acontecimentos eu comentei Flamengo-Corinthians e não vi o jogo do Inter só vi melhores momentos a bola partiu pra área tinha dois caras do Flamengo à frente da zaga estavam impedidos na origem da jogada não é isso? é que ali é que ali também tem uma questão o Gabigol se ele tiver à frente na hora do chute azar porque tem uma nova origem o rebote do Cássio para no pé do Everton Ribeiro que a partir dali mas tem uma contaminação na largada daí para tudo não, não, não Zé se o Everton Ribeiro tiver à frente da defesa sim ele tá impedido mas se o Gabriel tá à frente da defesa não porque ele não pega a bola no rebote quem pega a bola no rebote é o Everton Ribeiro no momento que o Everton Ribeiro pegou essa bola temos uma nova origem mas ele tirou vantagem de estar numa posição irregular esse jogador o Everton Ribeiro os dois estavam na frente da zaga vamos de novo se o Everton Ribeiro tiver numa posição irregular é impedimento se o Gabigol tiver numa posição irregular não é impedimento por quê? porque ele não não é tirar vantagem a jogada tem uma nova origem quando para no pé do Everton Ribeiro tem uma nova origem mas se o Everton Ribeiro tá à frente e eu acho que ele tava à frente é impedimento é impedimento eu acho que ele tava à frente entende? o Gabigol não tem nada a ver se ele tá à frente azar de azar porque tem uma nova origem a nova origem mata tudo que aconteceu exceto quando a bola cai nos pés cai nos pés do cara que provoca a nova origem que no caso seria o Everton Ribeiro entende? eu entendi a explicação mas eu acho que tá contrariando a lei a lei fala isso quando o jogador do Flamengo é lançado ele tá à frente dos zagueiros portanto em posição de ilegalidade ele não é lançado é um chute pro gol e o Cássio dá rebote é um chute total direto no Cássio não é lançado eles não participam no chute eles não participam no chute não participam isso numa linguagem bem vulgar bem antiga bem popular era ficar na pescaria o cara fica ali esperando atrás de todo mundo pra pegar a sobra mas impedido? não não só o cara que pega o rebote é que tá impedido pode ter dez caras à frente tá? dez caras nove caras à frente o goleiro de rebote o único que se tiver em posição legal a jogada tá valendo é o cara que vai pegar o rebote os outros nove podem estar na frente azar 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 eu posso tá grudado na trave quando esse cara do ataque toca na bola é nova origem posso tá grudado na trave podem fazer tudo eu não vou ter impedido só se eu tocar na bola ou atrapalhar o goleiro não foi o caso o Lewandowski eu posso tirar todas todas as vantagens do mundo estando do lado da trave desde que tenha uma nova origem e eu tenha uma posição legal tá? eu só não posso ficar na frente do goleiro ficar atrapalhando o goleiro se eu tô do lado da trave ali tipo bancando eu vou ter que me reciclar vou ter que estudar de novo porque tá toda hora acontecendo umas coisas que eu não tô conseguindo mais entender eles fazem resoluções não adianta não, mas é assim mesmo é assim mesmo só tá impedido o cara que se vale com a bola do rebote os outros podem ficar ali cansamos de ver gol assim, Zé faz tempo já até é, eu tá bem eu vou entendido mas eu acho que mas se o Everton Ribeiro tava à frente é impedido porque ele recebe a jogada tava à frente se o Everton Ribeiro tá à frente ele tá impedido mas tu não viu o lance? tu não viu a imagem? sim, vi eu fiz o jogo tá, mas tu tá reconsiderando a tua posição de ontem? porque tem outras não, porque tem outras imagens que mostram que ele não tava à frente bom, então eu vou esperar pra ver as outras imagens mas eu vi claramente no jogo ó, os caras tão na frente os caras tão na frente o Luiz Magno olha aqui, o Luiz Magno levantou uma hipótese interessante aí é o seguinte tem uma imagem que mostra que o cara tá impedido aí vira a chave tem outra imagem que mostra que não tá aí qual delas os caras vão se basear daí? e aí? não é mais do VAR não é mais de uma só é do VAR na verdade é o que ficou ontem o que que ficou ontem do jogo 2x0 pro Inter e é isso que conta agora assim ó e o prejuízo do cartão do Cuesta exato e o prejuízo do cartão do Cuesta que é que é que é assim ó as imagens as imagens durante a nossa transmissão foram foram algumas o que nós analisamos durante as transmissões e aí falo pelo jogo que estava junto com o Carlos e a Ana que foi Flamengo e Corinthians a imagem de televisão naquele momento nos dava a plena convicção de impedimento tanto do Everton Ribeiro na hora da cruzada pra área quanto do Gabriel estar à frente da linha de bola quando concluiu no gol bom depois apareceram 625 imagens de televisão 698 mil frames de recortes de imagem de televisão alguns tentando dar o impedimento e outros retirando o impedimento ou seja aqueles que estão postando os torcedores principalmente cada um vai colocar aquilo que lhe beneficia isso aí é absolutamente normal os colorados dando impedimento os flamenguistas dando o lance normal a mesma situação e aí eu vou colocar um adendo que não tinha visto e hoje pela manhã todas as imagens de Vasco Internacional o gol do Rodrigo Dourado a maioria delas as imagens e os frames davam uma possibilidade de impedimento do Dourado e que o tal do VAR descalibrado que é outro assunto deu lance normal ou melhor não conseguiu mostrar o VAR descalibrado e aí prevaleceu a decisão da arbitragem de campo só que hoje pela manhã houve uma imagem de uma câmera oposta na linha da área na linha de impedimento que seria exatamente dando condições legais ao Rodrigo Dourado ali eu passei a ver que foi lance normal até então eu também poderia imaginar estava imaginando que era um gol em impedimento e que foi validado hoje eu já mudei essa convicção agora o pênalti aquela ali não há imagem que vai aparecer que vai desmentir que não houve absolutamente nada independente de qualquer coisa tá repito que como eu comentei Flamengo e Corinthians eu não vi todo o jogo do Inter eu vi só os melhores momentos obviamente que eu vi vocês porque eu estava na transmissão aliás está circulando uma imagem nas redes sociais eu acompanhando o jogo com os pés pra cima que beleza ficou feio aquilo mas independente disso é mas agora agora tem VAR mas tem VAR mas eu presto momentos tá de um jogo em que eu imaginava que fosse isso realmente porque o Vasco é um time muito ruim é ruim o gol do Thiago Galhardo o gol do Thiago Galhardo tem uma postura eu não sei quais são os dois jogadores o Oliveira pode me ajudar mas tem uma postura vergonhosa de dois jogadores um parece o lateral esquerdo e outro parece um volante ou um meia é uma postura vergonhosa de dois jogadores do Vasco que simplesmente pararam e viram o Inter trocar passe pra fazer o segundo gol foi uma coisa assim independente do primeiro gol do Dourado ou se o Cano fizesse o pênalti arbitragem muito ruim mas ontem foi a confirmação daquilo que já se imaginava que o Inter teria obrigação assim como se obrigou a passar pelo Vasco me parece que com mais facilidade do que o Flamengo teve contra o Corinthians o Flamengo tentou pressionar mas de forma assim bem não é o que eu vou dizer de forma menos perigosa menos incisiva do que o normal atacou mas não conseguia furar bloqueio e o Corinthians conseguiu o gol o Corinthians poderia ter empatado aquele jogo na comparação que é a seguinte tá o Flamengo não tá jogando bem acho até que o Inter já teve melhor fase nessa sequência né o poder de recuperação do Grenal e a super vitória contra o São Paulo são indícios disso mas numa comparação de quem tá jogando melhor olha o Flamengo não tá jogando não tá jogando bem fiz vários jogos Flamengo e ontem pelo pelo delay teve aberto essas coisas eu ouvi o jogo do Inter e vi o jogo do Flamengo claro depois vi todos os lances do jogo do Inter tava no jogo do Grêmio mas o Flamengo ele ainda tem dentro dos caras aquela capacidade absurda individual deles mas fisicamente já não é a mesma coisa e defensivamente pode deixar alguns espaços que o Inter pode se aproveitar há um tempo atrás eu enxergaria esse jogo com muito mais preocupação não que seja um jogo jogado pelo amor de Deus o Flamengo é o time que é e com tudo que fez e jogando em casa em que pese não ter torcida isso também dá uma ajudada pro Inter mas já não é nem perto já considero um jogo quase equilibrado olha por questões individuais eu coloco aí 55% pro Flamengo mas não com total confiança e tem mais né um empate é bom pro Inter a gente não pode esquecer disso o que não dá é a gente ficar falando a gente tem que falar é modo de dizer tá é uma força de expressão minha mas o que é triste é a gente ter que estar falando disso há duas rodadas de um dos campeonatos mais disputados e emocionantes dos últimos anos e a gente vê que tem a tabela propicia uma final porque é sim uma final que a gente vai ter domingo e a gente aqui falando de alguns desconfiando outros achando incompetência eu vou mais na linha do Cristiano Oliveira é muita incompetência de todo mundo passa pelo Gaciba passa pela empresa essa a tal de Hawk Eye olhos de de falcão que eu não consigo ver nenhum olho de falcão parece um falcão com o olho furado mas tudo bem e e passa claro pelos árbitros que não tem confiança tanto os que comandam o vídeo quanto os que estão no campo o Hawk Eye é o personagem da Marvel esse falcão esse falcão é complicado de esse falcão é complicado de voar viu Carlos Igut é complicado porque não vai enxergar nada o que se espera é o olho é o que mais se espera é que enxergue para mais para aquele ator Rutger Haller no filme foi a cega esse falcão não dá para criticar segue segue o baile o Zé saiu do programa não eu estou aguardando não ouvir ainda nem o Silva nem o Oliveira bom dia tamo tamo junto tamo junto eu estou aprendendo aí com vocês estou aí nessa escutando atentamente não vem com essa conversa não vem com esse papo de estou aprendendo com vocês mas é cara eu não sou comentarista eu vou deixar nesse ponto aqui eu vou dizer uma coisa eu estou aprendendo com Guimarães eu não sei eu não ouvi especialista de arbitragem ontem eu tenho certeza que aquele lance do Flamengo é impedimento do cara é que depende do ângulo né é que tudo depende do ângulo depende do calibre a máquina está calibrada ou não contra o Vasco não está calibrada o Flamengo está calibrado demais é um absurdo isso que está acontecendo esse tipo de situação porque calibragem inicialmente era o Sol que tinha problema e impossibilitou as desculpas elas vão se alterando o que demonstra que nem eles têm segurança no próprio sistema porque primeiro é o Sol depois é a questão da calibragem pô mas o que está acontecendo e até né o Vasco fez uma nota dizendo que pede a anulação o Vasco essa nota do Vasco é uma das coisas mais ridículas que tem no campeonato brasileiro de dois mil e vinte porque primeiro a nota foi equivocada botaram quatorze de fevereiro de dois mil e vinte assinado o presidente Jorge Sagado é Jorge Salgado e eles erraram na data ainda no corpo da nota e outra lê o regulamento o regulamento diz que em caso de erro tecnológico e laulalau do VAR não sei o que vale vale o árbitro de campo e partida não será anulada pelo erro tecnológico é jogar pra torcida o Vasco o Vasco já foi perdeu que se recupere que não caia seria uma pena se cair isso mas se cair também o azar é dele e teve um pênalti né Cristiano errou o pênalti não e teve um pênalti que não foi exato pior ainda mas errou digamos que fosse errou não teve oportunidade o pênalti não foi o Cano errou o Lomba ia defender se ela fosse no canto do Lomba ali mas tirou o cuesta do jogo do Flamengo tirou o cuesta a zaga a zaga do do Abel acho acho que ele deve recuar o Lindoso ou o Dourado pra zagueiro e se for o caso de recuar o Dourado põe o Zé Gabriel de volante e se der daqui a pouco fecha com três zagueiros não sei e outra que tem certeza que vamos debater e eu já sei até a opinião da Oliveira que é contrária a minha mas se pensa em ser campeão brasileiro e o teu titular tá fora por uma questão contratual e tu tem que pagar uma multa de um milhão de reais pra contar com o teu titular paga um milhão de reais eu tô falando do Rodinei paga um milhão de reais quem tá pensando em ser campeão brasileiro já não tem a zaga titular já perdeu quatro no decorrer do campeonato por lesão vai perder mais um se é a convicção do técnico que o Rodinei é titular que nem ele mesmo disse que fala até em seleção tem masia evidentemente paga um milhão de reais não tô dizendo que o Rodinei é melhor que o Heitor ou o Heitor é melhor que o Rodinei quando o Heitor entrar e se firmar como lateral titular aí beleza não é o caso agora o teu lateral titular com ritmo de jogo é o Rodinei paga um milhão de reais esse é o ponto eu tava vendo os dois cristianos falando sobre isso já não é mais nem o que a gente pensa do Rodinei se vale ou não vale é o que o Inter pensa se o Inter acha que vale a pena que é necessário que o Abel gosta confia no Rodinei já não é mais nem se o Heitor é melhor e tal paga e utiliza o Rodinei pela conexão eu não ouvi as manifestações dos cristianos ontem mas eu ouvi a fala do presidente na coletiva e ele colocou o clube à disposição da comissão técnica o que a comissão multidisciplinar decidir o Inter vai bancar que o problema de ele não é dinheiro eu sou favorável eu tô com o Cristiano Silva nessa eu sou favorável a que joga o Rodinei pelo seguinte e banca um milhão eu acho o Heitor tecnicamente melhor que o Rodinei mas quem tá jogando é o Rodinei e o que tem nesse momento é ritmo entrosamento experiência conta e vai além disso o que o Abel falou de seleção não faça isso mas vai além disso o Inter perdeu toda a zaga eu ia chegar nisso eu ia chegar nisso não faça isso Abel não seleção bem longe da seleção ele não tem não tem bola pra seleção mas é o cara que tá jogando aumenta a experiência ele joga alto pra valorizar né Guimarães claro mas tipo o Argel dizendo que o Paulão se estivesse na Europa jogaria no Chelsea e tem isso a defesa eu não sei se ele vai fazer isso de puxar Dourado eu não ao contrário dos colegas eu sou contra o deslocamento do Dourado pra defesa eu acho Dourado fundamental na primeira função do meio de campo fundamental eu acho que ele dá uma estabilidade e contribuição ofensiva não só na bola eu disse Dourado mas pô puxou o lindoso ou vai botar o Zé Gabriel jogou no primeiro turno contra o Flamengo só que o Zé Gabriel a última imagem que eu tenho é ele cristalizando contra o Boca eu vou dizer aqui talvez eu fique isolado nessa posição mas vou dizer eu iria de Pedro Henrique tá todo mundo ontem o Bruno Ravazzoli a gente conversava sobre isso também eu iria de Pedro Henrique é uma boa opção o Pedro Henrique não é um zagueiro que compromete ele é inexperiente mas ele já pegou bagagem de sub-20 seleção que é uma bagagem interessante e sempre quando eu vi era um zagueiro que ele não tentava aquele vício da construção que o Zé Gabriel faz e sempre é um zagueiro que sabe defender bem eu iria de Pedro Henrique e manteria o Rodrigo Dourado na primeira fase eu não iria de Rodrigo Lindoso eu não acho Lindoso um cara pra jogar na defesa acho que o Dourado poderia ser mas o Dourado é muito bom jogando como primeiro homem eu vi a diferença eu não mexeria em duas mas mais do que isso é saber quem é que não vai sentir o peso da decisão eu acho que o Pedro Henrique não vai sentir Cristiano ele tem pouca ele tem pouca minutagem tem poucas partidas mas nessas poucas partidas a gente não lembra de nenhuma falha dele tu vai lembrar a falha do Matheus Jussa tu vai lembrar evidentemente a falha do Zé Gabriel eu até vou lembrar a falha do Lucas Ribeiro tu não vai lembrar a falha do Pedro Henrique eu vou lembrar a falha do Cuesta do Moledo todo mundo falhou mas aí mas mais do que isso repito é quem não vai sentir pela frente ter Gabriel ter Arrascaeta daqui a pouco vem Pedro por isso o Rodinei é importante Cristiano e o entrosamento como é que fica daí né sem o lateral direito principalmente não o lateral por isso que o Inter tem que pagar um milhão o Inter tem que pagar um milhão pra não descaracterizar mais a defesa o Inter tem que manter seus dois laterais manter o seu zagueiro que vem jogando que é o Lucas Ribeiro e tu mexe em uma função por isso que eu também sou contra o Rodrigo Dourado mexe numa posição apenas uma só tu vai ter a rigor não vai ter o Cuesta e vai ter o Pedro Henrique só Rodinei, Lucas Ribeiro e Moisés vão estar ali Rodrigo Dourado protegendo a defesa vai estar ali Marcelo Loma vai estar ali eu acho que a medida correta é pagar um milhão pro Rodinei e manter o Pedro Henrique ao lado do Lucas Ribeiro sem mexer muito cara, nessa altura do campeonato quanto menos mexer melhor quanto menos mexer eu acho o Dourado importantíssimo ali ainda mais pra formar aquele setor com acho que o Praxedes às vezes precisa acho que o Praxedes um baita jogador mas às vezes precisa dar uma sabe o coelhinho da como é que é daquelas pilhas daquelas pilhas qual é o nome da pilha não tem problema Duracel Duracel as vezes ele tá fora dá uma cordinha nele pra ele voltar pro jogo e com o Patrick com o Endenilson com o Caio Vidal ganhando sequência cara, tu mexe numa função eu faria eu acho que essa é a coisa que o Inter deveria fazer pra enfrentar o Flamengo e assim são os argumentos claro que é bem compreensível o argumento do Cristiano também a gente fica com essa preocupação se os caras não vão sentir pô, é uma final de campeonato brasileiro no Maracanã é contra o Flamengo é óbvio que tem essa preocupação mas será que com toda a experiência que o Lindoso por exemplo foi o exemplo utilizado perdão pelo Cristiano não vai falhar como jogador e aí mesmo que não sinta emocionalmente pode por não ser um zagueiro de origem ter esse problema são escolhas não, eu não tô nem dizendo o que eu acho Cristiano eu acho que são escolhas é difícil Lindoso é campeão brasileiro não, claro esse é o argumento da experiência pode falhar o Inter pode pagar um milhão pelo Rodinei e ele falhar pode, tudo pode acontecer eu tô tentando achar um caminho pra correr menos riscos acho que o ideal seria no meu ponto de vista evidentemente é daqui a pouco botar o Lindoso como zagueiro ao lado do Lucas experiência passar tranquilidade do que dois garotos é isso é, eu não tenho confiança não é nem de experiência é desportivo no Lindoso como zagueiro eu acho que ele não mandaria bem como zagueiro eu não tenho confiança no Zé Gabriel eu iria de Pedro Henrique essa seria a minha minha escala minha escalação do Inter seria a defesa do Inter nessa aí eu já tô com o Cristiano Silva já colocaria dourado na defesa tu vai tirar tu vai tirar até o início do meio de campo que é tu não precisa botar o dourado tu pode botar o Lindoso e põe o dourado de volante depois troca a única partida sem dourado com o primeiro volante nessa sequência o Inter perdeu só vou lembrar isso eu fico eu fico eu fico com com o Carlos Guimarães eu dou dourado pra mim o lugar dele é ali na frente dali não dá pra tirar eu também acho isso eu acho que o zagueiro até não pode chegar na frente o dourado chega exato e o dourado constrói o dourado tem um senso de posicionamento um senso de posicionamento com o primeiro volante Magno o primeiro gol do esporte não foi no erro do dourado é verdade o dourado jogou o dourado jogou é verdade foi contra o Atlético Paranaense que o dourado não jogou e empatou é verdade perfeito desculpa foi um erro meu aqui foi contra o Atlético Paranaense o dourado jogou e jogou mal isso não tira importância do dourado ele se tornou mas tinha 10 ali né e foi no momento eu acho que o dourado tava deslocado acho que foi no momento que o dourado tava deslocado quando ainda não tinha entrado o Léo Borges se eu não me engano se eu não me engano o dourado tava deslocado de setor porque com certeza o Inter já tinha 10 quando toma quando toma o primeiro gol é eu acho o dourado eu já falei eu votaria o dourado não tem 40% dos jogos disputados se tivesse 40% dos jogos disputados ele seria o meu primeiro volante do campeonato ele faz um retorno de aula assim de primeiro volante de senso de posicionamento e o Inter gente vai precisar de um primeiro volante como o dourado nesse jogo por quê? porque aquela área é uma área muito quente do time do Flamengo é a área por exemplo da liberdade do Arrascaeta e da chegada do Gerson e do Diego mas especialmente do Gerson se não tiver ali uma ocupação como o dourado ocupa o Gerson vai desfilar naquele setor ele vai desfilar não adianta tu proteger atrás e deixar os caras chegar até ali tu tem que matar essa jogada antes preferência antes até de chegar no dourado mas vai lá se chegar no dourado tu tem ali uma sustentação de um cara que preenche aquele espaço pra mim o Inter tem que mexer o mínimo possível sim eu sou favorável a multa do Rodinei e a minha escolha é ir no Pedro Henrique eu acompanho o Carlos nessa aí eu tô vendo o Inter no seu todo quais foram as grandes melhoras que o Inter apresentou a partir da troca de posição do bloco o bloco que é a reunião das três linhas foi colocar mais pra trás o Inter com a primeira linha jogando dentro da área em cima do goleiro e com o dourado a frente dessa linha e com o moledo dentro da área essa foi a grande mudança que fez do Inter um time que joga na frente confiando no que tem lá atrás pra proteger e aí começou a render mais o meio campo começou a se soltar com mais segurança então eu eu fecho com o Carlos quanto menos tocar nessa estrutura maior chance terá o Inter de apresentar contra o Flamengo de apresentar um jogo equilibrado com alguma capacidade com aquela intensidade habitual de preocupar o Flamengo cuja defesa também já não tem mais aquela consistência do ano passado com o Jorge Jesus que é uma defesa formada por volantes que é uma defesa que não tem mais nem mesmo a mesma proteção à frente da área então eu não mexeria no Inter faz uma troca simples um zagueiro por outro alguém que é do ramo e segue com as demais peças no seu lugar e um milhão agora não é nada diante do que o Inter vai receber se for campeão e das cotas de televisão Zé eu tenho quase que absoluta certeza que o Inter vai pagar esse um milhão porque mas é condição que pague prévio ou paga depois como uma indenização primeiro o Internacional vinha com o papo ah não vamos mais fretar voos estamos sem dinheiro aí começou a pegar corpo de novo já foi com voo fretado pro jogo do Vasco e vai com voo fretado pro jogo do Flamengo e eu acho que tá certo agora é decisão a estrutura do time tem o Rodinei tem que pagar pelo teu titular um milhão hoje pro Inter é troco de pinga ele já tem no mínimo a premiação do segundo colocado e já tem garantido para este ano já em dois mil e vinte e um temporada dois mil e vinte e um aquela cota de um milhão e pouco de dólares cada jogo no Beira Rio pela Libertadores então isso aí tu já pode projetar com certeza que o Inter com a vitória de ontem está no G4 da Libertadores então sem ser campeão se for campeão a premiação aumenta então agora não é hora de contar minha moedinha de lá tirar dinheiro do Buda ou quebrar o cofrinho agora é hora de bancar pensar como time que quer ser campeão brasileiro e tem que pagar eu tenho quase que absoluta certeza que hoje o Inter vai dizer olha nós vamos pagar eu não sei se tem que pagar na boca do caixa hoje se tem que pagar depois quando joga acho que primeiro tem que jogar e depois pagar tá no contrato vai pagar um milhão de reais mas é nada é troco de pinga perto do que da grandeza do Internacional bem temos meio dia meio dia não onze da manhã mais trinta e sete minutos estamos apresentando ganhando o jogo pela Guaíba eu não preciso dizer pra vocês que tá bombando aqui a nossa interatividade pela pela rede social com o número daqueles altíssimos que acontecem de regra quando nós temos um pós-jogo nós estamos chegando a quatrocentas pessoas conosco aqui depois de uma importante rodada de campeonato e eu vou vou atender os ouvintes depois na volta a gente vai pro intervalo e já retomamos o nosso debate do ganhando o jogo sempre em nome do Banco Banrisul bem os ouvintes os ouvintes estão mandando mensagens aqui de todos os cantos do Brasil tem os tradicionais que participam Daniel Roque dos Santos maior adversário do Imortal é o Renato ah empurraram ele sumiu da tela Guilherme Braga Cuca é bom técnico Vilmar Montoya vem Cuca e aproveita os guris da base Elvio Araújo Celso Rote Quá 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 Leonilda Roberto da Costa são dois é a Leonilda e o Roberto bom dia vamos vamos Inter isso pelo pela mensagem que vem lá no nosso Facebook os ouvintes João Fernandes Siqueira está dizendo concorda Santa Catarina com Aguaíba Marlene Ferreira bom dia Alexandre Minuzi o Inter tem que jogar como jogou contra o São Paulo e como foi com e como foi contra o Vasco no primeiro tempo mas saber se defender bem e jogar pra ganhar pois o empate é bom resultado também mas vamos jogar pra ganhar olha o Flamengo não é o Vasco e o Flamengo não é o São Paulo eu não sei se o Inter deve isso aí até a gente vai analisar agora na sequência como o Flamengo também não é todo esse bicho não é mesmo a gente viu bem ontem concordo não é mesmo o Flamengo é mais time que o Vasco é mais time que o São Paulo mas também não é o Flamengo do Jesus não tá jogando bem o Flamengo o Flamengo é mais time que o Inter não é mais time que o Inter eu acho que o Flamengo individualmente sim Cristiano mas o Inter ele tá melhor organizado do que o Flamengo é assim que eu enxergo o Inter é mais equilibrado e fisicamente o Inter leva uma vantagem sobre o Flamengo é o que eu percebo nos jogos nos vários jogos do Flamengo perfeito o Flamengo venceu o Corinthians perfeito conseguiu o seu resultado agora assistindo o Luan jogar se ele tivesse um pouquinho mais de sangue o Corinthians empatava aquele jogo o Magno não é um pouquinho mais de sangue é muito mais sangue mas todo sangue todo sangue do mundo porque o Luan entrou a barbaridade entraram o Jô Luan e Ramiro juntos se não me engano acho que o Jô entrou um pouquinho depois mas o Corinthians criou algumas jogadas de ataque boas e que não tiveram continuidade pela ausência sanguínea do Luan a melhor coisa do Corinthians são os guris o Léo Nathel e o Gustavo Mosquito são as melhores coisas que o Corinthians tem os dois guris esse Léo Nathel quando foi agora ele tá jogando mas quando ele entrava ele dava um calor nos caras não, ele é bom são as melhores coisas e o chileno o Arauz quando faz uma partida muito boa muito boa eu gosto que ele é um cara ele é vertical ele é magrinho assim alto mas ele joga com a cabeça sempre erguida e vai pra frente alguém faz uma comparação que o Abel impôs ao Inter o modelo do do Papito eu até acho que tem semelhanças algumas tem mas o Papito foi aquele que mais conseguiu parar o time do Flamengo e melhor encaixava a marcação mesmo no Flamengo do Jesus é mas tem muita diferença mas não me serve tem diferença no como joga essa comparação não me serve e nem que tu tá falando aí Zé Papito conseguiu parar o que ele foi eliminado pelo Flamengo eu não acho que o Papito tenha também como o Zé falou e num jogo que coincidentemente o Cuesta foi mal se a gente pegasse então me serve o modelo do Cudê que deu dois a dois empate e fecha é que você acha que o Inter tomou pouco do Flamengo e o Flamengo atropelou os outros eu acho que essa base de comparação não serve pra agora por alguns motivos primeiro o Flamengo do Sene não é o Flamengo do Jorge Jesus ou seja ele não é aquela coisa imparável ele é fácil de parar eu te diria fácil não tem deficiências sérias na defesa pô muitas ele não tem volante ele não tem o Flamengo não joga com zagueiro não tem zagueiro de origem a dupla de zaga é o William Arão Rodrigo Caio volantes por formação e os dois primeiros jogadores do meio de campo são meias atacantes Diego e Gerson Diego e Gerson sendo que o Arão gosta bastante de se aventurar pro ataque deixa a zaga protegida só com o Rodrigo Caio linha alta lateral que apoia ao mesmo tempo não é defeito linha alta é um jeito de jogar tem que saber executar no futebol brasileiro pra mim é defeito mas é ectagre mas tá todo mundo jogando no mundo assim o futebol brasileiro não tá conseguindo pois é a gente tem que desenvolver isso cara vamos fazer uma distinção vocês tão falando de linha alta ou bloco alto a linha da zaga alta é todo bloco bloco alto bloco alto mas se a gente fala da última que é alta é, tô falando da última que as outras a linha ofensiva não, não, não a defensiva joga bem pra frente joga bem pra frente joga bem projetada joga na linha do meio de campo ontem até o Sene na sua coletiva ele falou que compreende que os dois times jogam de maneira muito diferente ele disse que pela característica de jogo no enfrentamento os dois terão os estilos de jogo que gostam mas ao mesmo tempo perigoso porque os dois tem muitas características por exemplo o Inter gosta mais quando não tem a bola e aquela transição mais rápida e o Flamengo tem dificuldades nesse estilo a gente via que o Corinthians quando tirava a bola rapidamente tinha muito espaço mas não tinha quem concluísse lá na frente o que acabou perdendo uma série de gols importantes se tivesse alguém bem posicionado e ao contrário o Flamengo gosta de estar se impressionando se impressionando que pode aí com as deficiências que teve com as baixas do jogo agora com o Vasco vai complicar para o Internacional quem sabe colocar mais força ali na imposição até corpo a corpo no enfrentamento corpo a corpo vai ser uma possibilidade para o Abel um ouvinte diz o seguinte que o treinador do Inter é melhor que o do Flamengo eu não diria assim que seja melhor mas se ele conseguir equilibrar o jogo ele me parece com mais repertório de transformação do que o técnico do Flamengo ele tem mais olho clínico para mudar o jogo e a gente também tem que considerar que o Arrascaeta e o Gabigol saíram sentindo bastante no último jogo por mais que o Senna tenha falado que inicialmente sem análise dos exames de imagem os dois estariam à disposição tem uma semana uma semana pela frente mas mesmo assim o Arrascaeta saiu sentindo bastante no último jogo se não teve ruptura de ligamento nada vai para o jogo e tem outra pode ser um miguezinho sai bota um gelo vamos deixar essa dura sai do campo normalmente eles colocam gelo toma uma pancada e coloca gelo eu acho que só tem uma situação para desfocar tanto o Inter quanto o Flamengo agora é o teste da Covid se alguém pegar Covid ficar de fora o Grêmio ontem perdeu o terceiro goleiro Júlio César testou positivo daqui a pouco vai fazer porque é obrigatório tem que fazer o teste daqui a pouco se alguém ficar de fora pela Covid não vejo o Gabigol fora do jogo não entendo assim a não ser que hoje ele vá fazer um exame de imagem a gente não está lá para saber e aí olha deu algo pior e o Arrascaeta na mesma situação se não vai todo mundo para o jogo ninguém vai ficar de fora por lesão nem que vá setenta por cento os caras vão infiltrar vão botar analgésico tudo quanto é jeito e vai embora ele fala que um atleta de alto nível ele tem que conviver com a dor ele tem que aprender a conviver com a dor sempre isso é assim esses caras devem estar tudo dolorido no final de temporada com certeza eu tenho só para voltar no assunto nós começamos eu discordo acho que o Flamengo do Jorge Jesus é bem diferente o Flamengo do Jorge Jesus era um time que envolvia que envolvia o adversário através de três princípios concentração em torno da bola ou seja é o contrário do jogo posicional engraçado que o jogo posicional foi que o Flamengo optou por escolher com o Domenech torrente mais ou menos como eu querer trocar de vida drasticamente concentração em torno da bola ultrapassagem e troca de posição o jogo do Rogério se ele não é um jogo que troca de posição tem o Gabriel que se mexe na frente eu gosto de chamar de Gabriel mais do que de Gabigol ele é Gabi ele disse que ele é Gabi eu gosto mais de Gabriel do que de Gabigol o Everton Ribeiro é um ponta direita ou um extrema pela direita bem certinho o Bruno Henrique ele não se mexe mais do que claro ele se mexe um pouquinho mas não como na época do Jorge Jesus ele é o extrema pela esquerda e o Rascaeta é o meia central é bem desenhadinho isso e os dois meias eles alteram a chegada a funcionalidade vai alterando também o Flamengo tinha um volante de referência isso e o Gerson de um lado e o Everton Ribeiro do outro metendo bola longa o tempo todo tentando encontrar espaço deixado pelas defesas não tem mais isso Flamengo não tem mais esse jogo direto o Gerson condutor de bola o Everton Ribeiro é um extrema pela direita que é diferente até de como ele joga na seleção quando o Tite escala ele como interno como um jogador mais central é diferente completamente diferente o jeito de jogar o pensamento do Flamengo do Jorge Jesus o Abel tem algumas coisas da época do Odair algumas coisas quando o Inter tem o marcador a frente o Inter não começa do jeito do Odair o Odair era esperar o tempo todo o Inter começa pressionando matando e tentando marcar gol o Odair não fazia isso com o Inter a semelhança é começa com o D e vira o Odair é guardadas todas as proporções que a gente tem que colocar por justiça a todos os profissionais o Odair não o Odair era reativo 100% reativo às vezes passivo até ficava atrás para segurar empate onde eu quero chegar eu acho que não tem semelhança com o confronto de 2019 se tem são poucas poucas mesmo eu acho que o Inter não vai tomar blitz do Flamengo eu acho que não vai acontecer aquilo e acho que o Inter pode inclusive pode inclusive com coragem tentar esse lance de matar o jogo em 15 minutos pode pode tentar pressionar que o Flamengo vai aceitar assim como o Flamengo se o Inter segurar o Flamengo nos primeiros 40 45 minutos o Flamengo perde muito fisicamente no segundo tempo o Flamengo é uma equipe que cansa bastante claro que a gente vai dizer que todas as equipes têm cansado a temporada é diferente está todo mundo numa maratona isso tudo vale mas algumas equipes cansam menos ou mais do que as outras e o Flamengo ao que me parece nas segundas etapas dos jogos ele está se mostrando uma equipe cansada principalmente o Gerson Gerson é o motor do time do Flamengo quando ele cansa e ele tem cansado no final das partidas o Flamengo para simplesmente o Flamengo para aquela coisa de gerar a bola buscando espaços porque é o que acontece normalmente a equipe adversária do Flamengo não vai dar espaço porque sabe dos riscos que corre e aí a gente vê que não se encontra mais esse espaço porque o Gerson não consegue ajudar e ele é primordial para mim nessa situação nos últimos jogos do Flamengo o Diego tem jogado no meio ele é titular do Flamengo agora o Diego titular titular Diego e Gerson são os volantes do Flamengo seria mais ou menos isso ele só ficou fora de algumas partidas a última do Bragantino estava suspensa e também estava com uma lesão no tornozelo mas já recuperou é por isso que o Flamengo perde quando enfrenta adversários que tem condição atlética e qualidade técnica perde do meio para o final porque eles vão cansando e não conseguem fazer marcação o Flamengo chegou morto no final o Diego não tem o cacuete do marcador marcador e ele já não é mais criança o Bragantino por exemplo terminou o jogo com o Flamengo jogando um jogo franco sim o Coríntio também com o Flamengo cansado e o Coríntio indo para cima o Coríntio tira o volante para botar meia atacante o ouvinte Luiz Carlos diz assim tirou o primeiro volante retira o Xavier que é só marcador para botar aquela altura para botar sei lá o Ramiro que é o jogador mais avançado ele fala uma reflexão para os debatedores se o Flamengo é toda essa draga o que justifica apenas um ponto de diferença entre Flamengo e Inter toda essa draga nós não estamos dizendo que o Flamengo seja uma draga que o Flamengo mudou do ano passado para cá e que perdeu algumas das suas é difícil a compreensão é como é que eu vou falar que o time tem como é que explica a boa campanha de cada um deles isso é tão cansativo porque trocou um treinador é o time se fosse o Flamengo do Jesus jogando o que jogou no passado já teria 75 pontos já seria campeão brasileiro perfeito perfeito obrigado Magno é o time que tem Gerson Everton Ribeiro Gabriel Bruno Henrique Arrascaeta Felipe Luiz como é que vai ser uma draga esse time não é né quantos pontos tem o Flamengo Flamengo tem 68 sabe quantos ele fez o ano passado 90 90 se deu o luxo de tomar a goleada para o Santos ainda na última rodada é isso é isso Flamengo desse ano ciclo por baixo já teria sido campeão umas duas rodadas três no máximo é isso Flamengo desse ano é menos do que o ano passado é simples o Inter desse ano é um Inter que tem alguns pontos de melhora em relação ao ano passado eu só acho muito perigoso muito perigoso e me entristece mais uma vez terminar uma rodada e o principal foco precisar ser arbitragem mas para pegar o aspecto dentro de campo só me preocupa muito para a semana que vem porque assim eu não vou ficar só no resultado vou pegar a atuação o Inter vem jogando mal o Inter vem jogando pouco os últimos jogos do Inter não são bons ontem não foi uma grande atuação a vitória foi justa beleza o Vasco muito fraco foi justa a vitória o gol do Dourado é polêmico mas foi justa a vitória tá o que me preocupa para a semana que vem é o Inter entregar a bola para o Flamengo como ele vem fazendo e ficar só à espera do contra-ataque o Inter entregou a bola para o Red Bull Bragantino e só não ceder o empate no finalzinho porque o Lomba fez uma defesa monumental o Inter entregou a bola para o Vasco teve ali um pênalti pornográfico marcado contra si um pênalti que não foi nem aqui nem Saturno mas se daqui a pouco um erro de arbitragem pesa poderia o Vasco ele ter empatado o jogo não empatou porque o Cano errou o pênalti o Inter se pegar o jogo do Atlético Paranaense ele também teve menos posse de bola também não foi uma grande atuação só que do outro lado pegando esse Flamengo uma coisa é entregar a bola com todo respeito como o Inter fez ontem para o Bruno Gomes para o Léo Gil e para o Carlinhos outra coisa é entregar a bola para o Diego para o Gerson para o Everton Ribeiro para o Arrascaeta para o Bruno Henrique para o Gabigol e mesmo que o Gabigol não jogue para o Pedro que às vezes é até mais perigoso que o Gabigol para mim é aí que está o problema o Inter nos últimos jogos ele tem resultado tirando aquela derrota para o Sport que foi um ponto fora da curva como também daqui a pouco foi fora da curva ganhar nove jogos seguidos não é sempre que acontece mas o que me preocupa é isso o Inter não está jogando bem para mim é aí que entra o X da questão ele entrega a bola para o adversário e busca o contra-ataque ele pode ganhar do Flamengo no contra-ataque? pode o Flamengo é bagunçado a zaga fica exposta tem dois zagueiros improvisados o Rodrigo Caio não é mais uma improvisação mas o William Arão sim enfim dá para usar o contra-ataque o problema é vai entregar a bola para quem tem muito mais qualidade do que Léo Gil Bruno Gomes e Carninhos o Inter pode se complicar então acho que o Inter tem que ir com uma postura e ainda mais com uma zaga reserva então eu vejo que o Inter tem que ir com uma postura diferente para esse jogo contra o Flamengo essa postura a qual tu está se referindo seria uma postura diferente da que ele vem atuando atual atualmente? eu não sei se o Inter consegue jogar de outra maneira eu só alerto para esse ponto que me preocupa tá eu não vou analisar o resultado propriamente sem desconsiderar a atuação o Inter ontem se estivesse pela frente de mais forte ele teria se complicado ele quase se complicou na verdade ele foi fazer o segundo gol ao 50 do segundo tempo com o Vasco o que o Vasco fez naquele segundo gol do Inter foi algo muito parecido com o que o Inter fez lá contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil ano passado os caras com a mão na cintura olhando o Marcelo Cirino entrar dribles na área o que o Vasco fez ontem foi isso os caras com a mão na cintura olhando o Inter fazer o segundo gol se é um time um pouco mais forte do que o Vasco ontem o Inter não voltaria de São Januário com os três pontos então assim eu posso ser uma voz na contramão uma voz do alerta uma voz até não é nem do pessimismo porque eu acho que o Inter pode ganhar o jogo mas é uma voz do alerta prefiro esse termo o Inter tem que jogar mais do que ele está jogando o melhor momento do Inter no campeonato não é o momento de agora se pegar aqui e vamos estabelecer por um momento os últimos quatro cinco jogos não foram grandes atuações do Inter eu acho que para ganhar do Flamengo o Inter vai ter que jogar mais Fernanda Bagatini está chegando já está no estúdio apresenta as notícias agora do Guaíba Notícias do Meio Dia e depois nós retomamos o debate do Ganhando Jogo para o Banco Banrisul bem a gente volta para o debate os ouvintes continuam aqui muito entusiasmados com as suas manifestações de todo lado de toda sorte e nós ficamos muito felizes pelo carinho o Daniel Barbosa diz olha o tamanho do texto dele mas bem interessante Buenas o Inter tem um dos melhores ataques uma das melhores defesas o artilheiro mais rodadas na liderança o recorde de vitórias seguidas no brasileiro tudo isso com metade do time titular lesionado com uma troca de técnico no meio do campeonato o Inter é o melhor time da competição com todas as adversidades chega a ser líder contra o Super Galáctico Flamengo e é melhor que o Flamengo no campeonato pode perder? pode sim tudo isso que eu falei não dá o título se não chegar com os pontos na frente mas é incrível que o Inter está fazendo no campeonato está dizendo o Daniel Barbosa falou tudo ele está querendo que a gente reconheça até aqui mas a gente reconhece e eu acho que ele está o Inter é dos melhores time do campeonato o Daniel Barbosa exato é tudo que a gente falou já aqui é isso mesmo Daniel é isso mesmo e Zé a gente também acho que tem que colocar em peso dentro dessa balança de decisão de título que pela primeira vez os pontos corridos vão ser definidos basicamente com o jogo a gente fala também que isso deve ser levado em consideração e fica de injusto de certa forma para quem fez boas campanhas teve regularidade e tudo mais mas geralmente em outros anos anos anteriores a gente não teria a gente já teria essa disputa mais definida ou até a gente já teria um campeão nessa rodada eu acho que o campeonato brasileiro ganha muito apesar de tudo que aconteceu na pandemia justamente pelo fato de que nós teremos um jogo sim que vai definir todo o campeonato brasileiro um jogo a gente não tem assim a projeção disso daquilo depende desse desse daquele resultado não acho que vai ser um jogo decisivo vai ser muito legal para o campeonato o Jalide o Cristiano estava falando me perdoa que é melhor só rapidamente o Jalide alguns torcedores que é não seja nada com o Gabriel Barbosa que esteja em plenas condições porque se ele não jogar joga Pedro que é melhor o Oliveira estava falando entrou a Ana pode concluir por gentileza o que eu estava dizendo é só se pareceu irônico o que eu falei para o Daniel Barbosa não é é verdade ele tem plena razão em tudo o Inter é um dos times que consegue fazer e ontem no Twitter depois do jogo do Grêmio e depois a gente vai falar do Grêmio é claro eu falei que o Renato é o técnico que faz menos com mais nesse campeonato brasileiro o Renato tem um dos melhores times do campeonato e não faz nada o trabalho de campo é paupérrimo e no caso do Inter é o contrário não é um super elenco do Inter vamos parar e ver a escalação do Inter ontem o Inter nesse momento está um ponto à frente do Flamengo o Inter seria campeão brasileiro com Marcelo Lomba no gol que é um goleiro com uma carreira mediana não é mais do que isso o Rodinei que é um lateral direito fraco uma dupla de zaga que eu até gosto Lucas Ribeiro e Vitor Cuesta é claro que o Moledo seria o melhor mas está machucado Moisés na esquerda com uma carreira mediana o Rodrigo Dourado esse muito bom mas voltando de lesão todo um cenário toda uma narrativa de um cara ali dado como perdido para o futebol e que voltou um ano depois Edenilson ok muito bom jogador o Patrick ontem não jogou mas é titular eu acho muito bom também agora não é um time do Inter que a gente olha e pensa poxa que esquadrão espetacular se o Inter for campeão brasileiro ele terá sido tetra vai ser disparado o pior time dos quatro títulos do Inter e talvez disparado tecnicamente o pior time dos últimos anos o que não diminui em nada pelo contrário e aí que entra a observação certeira do ouvinte isso até aumenta os méritos do Inter aumenta os méritos de ser campeão com Rodrigo Moledo titular lesionado com Sarave titular lesionado com Guerreiro titular lesionado o Galhardo voltou ontem mas perdeu aqui sete ou oito jogos o Bosquille é titular lesionado e precisando se encontrar ao longo da competição tudo isso só aumenta os méritos do Inter então sim se o Inter vier a ser campeão brasileiro e eu acho que vai talvez não na próxima rodada talvez na última ou talvez já na próxima rodada enfim isso vai até aumentar os méritos daqueles que fizeram o Inter campeão brasileiro porque se analisar jogador com jogador e aí nesse ponto específico eu concordo com Silva se analisar jogador por jogador nas onze posições olha eu não sei vai dar o que nove a dois Flamengo oito a três Flamengo dez a um Flamengo não sei vai ser por aí agora o coletivo do Inter ele vem funcionando há muito tempo pelo menos em termos de resultado as atuações recentes não são tão boas agora os resultados funcionam se o Inter conseguir voltar não pode jogar para empatar é diferente mas se ele voltar com o empate do Maracanã ele vai estar dependendo só dele para ser campeão brasileiro e aí o Flamengo não dependerá mais só de si porque precisará secar o Inter então isso que disse o ouvinte é uma avaliação certeira de algo que vai valorizar ainda mais a conquista do Inter é aquela narrativa do contra tudo e contra todos os caras machucaram aí vai lá se lesiona o Saravia e aí surge um Heitor e aí depois o Rodinei vira titular e sai o Bosquilha e surge um Praxedes e se machuca o Guerreiro e entra o Galhardo se machuca o Galhardo entra Yuri Alberto toda essa narrativa ela favorece em caso de título do Internacional eu estou pensando aqui em cima dessa reflexão quando o Daniel fala lá que o Inter perdeu a metade do time na realidade perde Guerreiro que era um era o grande figura do time do Inter o grande investimento do Inter o centroavante perde 40% entre os jogadores de linha perde Moledo perde Borsquilha e perde Saravia e aí olha como ele soluciona Caio com 20 anos Praxedes com 19 Yuri com 19 Pegloff com 20 Johnny com 19 ele ele repôs de uma maneira que normalmente o mercado não assimila é mais ou menos mais ou menos o o Guerreiro na verdade saiu pra entrar o Galhardo né sim e aí quando o Galhardo machuca aí sim entra o Yuri Alberto mas o Galhardo lembremos que foi uma improvisação né porque ele tava dando certo sim sim ainda atrás do Guerreiro né Cristiano isso ainda ainda a época do Cudê aliás teve uma alteração que aconteceu no Inter ontem e o Abel falou sobre isso antes do jogo naquela entrevista curta que ele dá pra TV e mostrou uma fala ali certeira do Abel ele disse vocês precisam ver o Caio Vidal pela esquerda porque quando o Patrick não pôde jogar se imaginava bom mantém o Caio Vidal e aí poderia baixar o Yuri Alberto poderia entrar outro enfim e se entrasse o Maurício como entrou se imaginava até pela esquerda e o Abel disse não vai o Maurício pra direita e vai o Caio pra esquerda porque vocês vão ver o Caio joga melhor pela esquerda do que pela direita e o Caio Vidal foi o melhor jogador em campo ele jogou muito bem pela esquerda ele jogou muito bem mesmo pela esquerda é claro que ele não vai ser titular da esquerda porque ele tem o Patrick que pra mim e acho que pra talvez alguns de vocês seja o melhor jogador do Inter no campeonato então não vai tirar o Patrick pra botar o Caio Vidal se pode ficar com os dois então volta o Caio Vidal pra direita mas ontem pela esquerda ele jogou muito bem e mostrou que quando não tiver o Patrick o Caio Vidal pela esquerda entrando um outro jogador que aí não me parece ser o Maurício pela direita pode ser uma boa saída jogou muito bem e o Caio Vidal pela esquerda o que mais tá não digo impressionando assim o que eu mais tô gostando de ver porque com 74 anos tudo que fez se a gente ainda se impressionar fica até um pouco estranho né mas o que tem mais me chamado a atenção no trabalho do Abel é justamente essa capacidade de responder aos problemas e daqui a pouco a gente claro é um tema secundário porque o Inter tá disputando o título do brasileiro em semana com o jogo do Flamengo mas mostra assim uma diferença do discurso do Renato ontem por exemplo reclamando que falta jogador que falta investimento falta isso falta aquilo que sei o Michael não consegue fazer o time jogar coisas que são responsabilidades dele ao meu ver já o Abel não ele chega no olho do furacão ele tem todos esses desfalques que a gente viu é bem verdade que alguns ele já nem tinha mais a disposição o Inter já não tinha porque os jogadores estavam lesionados mas ele reinventa ele consegue achar soluções às vezes pode não ser a melhor solução mas depois ele dá um jeito a resposta do Abel aos problemas é o que tá me chamando a atenção positiva não é o maior treinador da história do Inter por dois motivos número de de jogos em que comanda e pela carreira que ele fez com o Inter não dá não dá pra são grandes os outros que passaram o Inter teve grandíssimos nomes comandando na Casa Mata mas o Abel é o maior treinador da história do Inter e merecidamente e o Inter acaba proporcionando é que ele se recupere porque ele vinha com uma sequência de trabalhos ruins e aqui ele encontra um ambiente favorável ele gravou um material pra muito legal uma entrevista pra televisão do Inter e ele fala e a gente vê o Zé tem muito disso também de ficar olhando o lado humano dos caras dá pra ver sinceridade nele e ele fala olha eu tenho mais amigos em Porto Alegre aqui no Sul me sinto bem mais acolhido do que no Rio de Janeiro e olha que lá ele já passou por todos sabe que esse ano é curioso só 68 anos tem o Abel sim 68 perdão tem uma coisa curiosa nessa temporada no futebol brasileiro entre tantas outras que é digamos assim é se o futebol é dinâmico essa dinâmica vale pra todo mundo a arbitragem tem que se atualizar a imprensa tem que se atualizar os jogadores tem que se atualizar e os técnicos tem que se atualizar alguns dos técnicos que aparecem como destaque esse ano eu vou pegar dois um Abel Braga e outro o Cuca eles fazem uma temporada extremamente positiva o Abel no Inter não 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 que ele fez no Vasco mas no Inter sim e o Cuca no Santos que chega a ser surpreendente chega a ser surpreendente e na comparação com outros técnicos alçados recentemente com uma moral elevada porque fizeram por merecer isso tem uma temporada decepcionante o que não quer dizer eu vou citar dois exemplos Renato e Sampaoli não quer dizer que o Abel e que o Cuca são mais técnicos do que o Renato e Sampaoli também não quer dizer que Renato e Sampaoli são melhores que Abel e Cuca quer dizer que o 2020 apresentava para o Renato o seguinte um cara completando cinco anos ou quatro anos dentro de um mesmo clube fazendo indicações de jogadores que ele queria aquele papo de que ele vai recuperar tendo uma sequência se pede longevidade para os treinadores ele é de longe o cara mais tempo comandando o clube no Brasil tudo favorável a um trabalho de tranquilidade para o Renato e o Sampaoli chegou no Atlético Mineiro pedindo jogadores cobrando investimento o Atlético tem uma série de mecenas tem lá construtores os caras despejam dinheiro gastam milhões e milhões tudo favorável ao Atlético Mineiro e para mim Renato e Sampaoli são dois técnicos fazendo muito menos do que podem fazer com os seus clubes no campeonato brasileiro eu não acho que o trabalho deles deva se resumir a essa temporada o Sampaoli é um grande técnico que faz em 2020 barra 21 um trabalho para o meu gosto abaixo do que poderia fazer mas ele começou bem deve ter alguma explicação talvez a questão de duas folhas com jogadores recebendo atrasado outros recebendo muito e em dia possa ter criado um problema administrando o vestiário só que aí só que aí entra o cara que eu estou antes que é o Cuca o Cuca às vezes no Santos nem folha tem o salário não pinga ou quando pinga pingava muito menos isso que era para pingar lembra que no começo da pandemia aquele rolo no Santos lá os caras prometeram pagar 70% e pagaram 30% sem avisar ninguém então eu acho que esse ano e posso listar outro estou com a tabela aberta aqui outro que era dado como acabado para o futebol faz um grande campeonato brasileiro no Atlético Paranaense Paulo Altuori verdade Paulo Altuori faz um grande trabalho de recuperação no Atlético Paranaense tudo isso para dizer o que que não existe fórmula mágica que não existe daqui a pouco como no Brasil tem um nível mais ou menos parecido a gente pode definir as questões por preparação por ambientação até mesmo por foco concentração daqui a pouco mas é um campeonato marcado por esse equilíbrio por essas quebras de expectativa quebra de expectativa o CN mesmo criticado no Flamengo pode ser campeão brasileiro por que não Ana me socorre a gente discutiu lá na quinta-feira tem impressão ou sexta sobre arbitragens aquelas arbitragens que nós estávamos falando eram as arbitragens deste final de semana para o jogo do Inter e Flamengo não tem ainda uma definição ainda não não tem não tem definição vou até procurar aqui não tem eles vão sortear quarta-feira é só depois que acaba sorteio não define né tem jogo hoje ainda semana passada foi quarta tem dois jogos hoje o Bragantino entra em campo inclusive mas o eles vão colocar um estagiário para pitar né eu acho que é mais ou menos isso aí que eles têm feito eu tenho ouvido muita manifestação de apoio a representante do Brasil da arbitragem feminina no Mundial pedindo que ela entre no circuito dos jogos ela é uma das melhores e outra ontem o Ricardo Marques Ribeiro acho que foi no jogo do Palmeiras ele estava no jogo do Palmeiras com o Fortaleza foi um jogo muito tranquilo 3x0 para o Palmeiras e na falta de ter o que aparecer arranjou um problema no ombro para ter o foco das câmeras ele gosta mas ele pode ser ator depois né até fica uma sugestão aqui para a TV Record contratar o Ricardo Marques Ribeiro para ser ator depois que ele terminar porque ele gosta disso ele gosta de aparecer a Record tem investido bastante em novelas tem um retorno bem significativo contrato o Ricardo Marques Ribeiro ele é bom nisso isso ele é bom não seria o primeiro do mundo do futebol a sair dos gramados e virar ator né acabei de assistir acabei de assistir uma série com um Eric Cantona aliás muito bom ator hein o Renato fez bico e malhação por exemplo lá nos anos 90 não mas não vingou como ator né o Dennis Rodman fez alguns filmes o Willi Jones é um ator conceituado hoje era jogador foi zagueiro do Chelsea o Pelé o Pelé fez filme mas também não vingou o O.J. Simpson fez filme mas depois começou o O.J. Simpsons ganhou a vida cantando e era jogador o Ricardo o Ricardo Marques Ribeiro pode vir a ser um bom ator porque a pitana do futebol é terrível né é terrível mas voltando ao jogo do Flamengo Cristiano me parece vocês falaram do nome da como é o nome dela Edna Alves Edna eu gostaria de ter Rafael Claus eu considero esse o grande árbitro da atualidade no Brasil junto com o Daronco mas uma campanha melhor que o Daronco nos últimos tempos olha Zé eu vou te falar o seguinte eu gostaria de ter um que não prejudicasse o jogo que não pesasse se é vermelho e preto é um lado se é vermelho e branco é outro eu gostaria de ter um assim e no VAR também o que eu sinto e estou levando medo nisso na verdade sempre foi assim em confrontos decisivos mas eu estou levando enfim o que fizeram ontem o que fizeram ontem foi uma operação no Inter agora que existe uma onda do sistema assim e aí eu digo eu não sou de tocar muito nesse assunto mas também não dá para partir sempre da da posição de ingenuidade ficar olhando com olhinhos brilhantes para as coisas que tem uma onda um upa lelê um sistema assim faceiro pelo Flamengo estar disputando o título no centro do país isso é inegável quem não enxerga isso mas eu vou te dizer eu acho que isso é até normal não é normal é normal mas com certeza acho que faz parte só que assim Cristiano uma coisa é a rádio do Rio de Janeiro é a imprensa regional é uma coisa é a rádio do Rio de Janeiro agora eles são digamos assim São Paulo e Rio é Nova York para o Brasil então eles são eles falam para o Brasil inteiro quando a gente vê um debate por mais que sejam colegas radicados moradores viveram a vida inteira naqueles locais isso é tranquilo é uma questão até geográfica ao mesmo tempo eles tem que ter a consciência de que estão falando para muita gente assim como nós aqui a gente tem o nosso localismo é a imprensa regional versus nacional é a gente tem o nosso localismo aqui mas tem consciência que também falamos para Santa Catarina Paraná o Brasil inteiro tu usasse um termo assim que para falar da imprensa e que eu quero usar o mesmo termo para falar de arbitragem que é aquela coisa da ingenuidade é o que eu vou falar aqui agora vai ser forte daqui a pouco pode até vir a ser usado contra mim no futuro mas não tem problema é o VAR ontem no jogo do Inter ele não funcionou certo naquele gol do Rodrigo Dourado e eu não estou nem entrando no mérito do gol ser legal ou não é para mim o gol ter sido legal ou não para isso que eu vou dizer é secundário tem uma câmera que mostra impedimento aquela câmera que mostra do lado que o Magno referiu eu parei para ver é uma câmera que pausa antes do cara tocar na bola quer dizer não é aquela calibragem a correta mas enfim como eu disse o gol ser legal ou não nesse caso não é relevante o que é relevante é que o VAR não funcionou e a arbitragem sabia disso e aí que eu quero chegar o que o juiz de ontem fez no segundo tempo que é o Flávio Rodrigues de Souza para mim é aquela coisa que eu estou falando remete a minha opinião não é a opinião necessariamente da Rádio Guaíba para mim ele tentou compensar de todas as formas no segundo tempo ele não dava nada para o Inter no seu ataque e qualquer coisa que aparecia para o Vasco ele marcava e para que é bem isso e esse pensamento Cristiano para mim ali foi a cereja do bolo o que acontece no segundo tempo o juiz que caminar o jogo isso aí conversa com qualquer ex-árbitro ele não é aquele que vai inventar coisa ao redor da área porque ele fica marcado é aquele que inverte falta no meio campo porque tu vai irritando um time e vai aliviando o outro e isso se transforma numa condição de jogo o que teve de falta para o Inter não marcada no segundo tempo foi uma grandeza e o que teve de falta para o Vasco que não aconteceu foi uma grandeza maior ainda só que aí teve a cereja do bolo que foi o pênalti e aí ontem o Zé na transmissão e hoje de manhã no agora o Nestor Hein também eles falaram algo que eu concordo eu também num primeiro momento achei pênalti se não tivesse o VAR o juiz Cristiano Oliveira marcaria o pênalti também só que o VAR está ali para ajudar e quando ele vai na cabine e olha por 600 ângulos diferentes e ele percebe que em nenhum dos 600 ângulos há sequer um toque do Cuesta é impossível manter a marcação da penalidade então para mim o que aconteceu ontem no segundo tempo em São Januário foi uma tentativa desenfreada de compensar um erro do VAR no primeiro tempo ao validar um gol sem conseguir checar o gol do Rodrigo Dourado isso é gravíssimo e a tua interpretação é a mesma do Inter nas palavras do presidente Alessandro Barcelos depois do jogo mas principalmente com algumas pessoas que eu conversei dentro do clube a impressão a interpretação exatamente é essa ele viu que errou as informações são muito rápidas viu que errou foi para o segundo tempo e aí quis dar uma compensada eu estou com a Doca na linha e aí uma outra situação antes da Doca José uma outra situação e aí méritos do Lomba o Cano bateu pênalti bateu mal linha de fundo entretanto se fosse em gol o Lomba dependeria ele caiu certinho junto da trave com a bola passando ali na pra linha de fundo seria uma defesa do goleiro do Internacional o nosso querido Luiz Magno daqui um pouco a gente volta agora vamos falar com a Doca com as gotas prostáticas ela chega pra dar um recado pra essa audiência do nosso ganhando jogo nesta segunda-feira de carnaval Doquinha querida como é que tu tá amada conta pra nós das gotas prostáticas Doca boa tarde boa tarde tô no bloco do fica em casa bora trabalhar vamos falar das gotas prostáticas vamos falar de prevenção de saúde pra você se cuidar né meu amigo pra você tá bem a todo momento tanto em todas as fases da sua vida e pra você envelhecer o cara com energia vitalidade disposição então a minha dica pra você são as gotas prostáticas o prófim da Nutracêutica Praia Mar A fórmula ela é exclusiva e auxilia contra inflamações dores inchaços da próstata sensações desagradáveis que o homem sente da bexiga sempre cheia queimação dor ao urinar e auxilia na prevenção contra o câncer de próstata aí você se blinda aí você vai envelhecer o cara com energia vitalidade disposição cheio de amor pra dar então bora evitar problemas urinários evitar problemas na próstata bora gotas prostáticas que você encontra a venda nas farmácias São João Associadas Panvel Farmácias Banca 12 do Mercado Público e ainda tem a opção do nosso site pra você nutracêutica praiamar ponto com ponto BR então bora lá bora gotas prostáticas tá ok chuchu? muito bem querida beijão e até a próxima doca falando sempre de gotas prostáticas aqui no nosso ganhando jogo pela Guaíba nós temos meio dia vinte e seis minutos agora retomamos o debate continuamos atendendo essa galera que participa conosco e mandando seus recados esse aqui tá sempre com a gente seu Arudo ele não se entrega ele é daqueles assim parceirão de todos os dias Flamengo teve um pênalti mandrake contra Bragantino agora o segundo gol super impedido e duzentos cartões para o Corinthians e nada para o Flamengo dois mil e cinco azar do Inter que era o Corinthians e agora o Flamengo nunca ganharam e vai ter jogador expulso tá dizendo o Arudo ele tá projetando um cenário negativo para o Inter Gilberto Dutra bom dia José Aldo e amigos Renato tem que parar de reclamar de investimento daqui um pouco a gente vai falar de Grêmio Renato tem que parar de reclamar de investimentos o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores quando não gastou quando começou a contratar foi um desastre Thiago Neves Everton Robinho entre outros erros abraço do Gilberto obrigado Gilberto um diagnóstico interessante ele e faz tempo que ele faz isso né e eu acho desrespeitoso com os jogadores e corretíssimo perdão o diagnóstico do Renato é correto ou só pra gente não não o ouvinte o recado do ouvinte tá correto o recado do ouvinte aliás eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer pro Grêmio é o Grêmio sofrer uma punição da FIFA e ficar proibido de contratar porque aí o Grêmio vai ser obrigado a colocar os guris da base pra jogar e aí melhora eu não sei quem é que que lidera o processo de contratações do Grêmio se é que existe alguém se existe tem que ser cobrado e se não existe tem que contratar alguém pra ser esse analista de mercado porque tirando o Diego vamos lá eu vou ir pro intervalo com a pergunta tirando o Diego Souza qual foi a indicação do Renato que funcionou em 2020 e eu também deixo uma outra situação pra volta do intervalo Paulo Luz na coletiva exaltando o título gaúcho também é de é eu tem muita coisa pra falar tem meia hora interessante eu tava tava fazendo ali uma missão 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 Rio missão Rio Maracanã eu recebi agora acabei de receber é que bom é e aí eu me afastei por 20 minutos né mas tem uma coisinha interessante o Cristiano Oliveira usou um termo no Twitter algazarra não sei se vocês falaram disso é o Grêmio é uma algazarra espera do acaso isso isso muito bom termo o Grêmio me parece vocês já entraram no Grêmio não? quer fazer um intervalo? é nós vamos fazer um intervalo o Grêmio não contrata bem e o Grêmio é um time que ele ele perambula tá no ritmo de confraria né entre o bom termo também entre o acaso e a resignação sem e a resignação achando que tem um crédito ainda válido pelo que conquistou já há quatro anos o professor Fernando Fernando Brás diz bom dia o melhor árbitro do Brasil é a Edna ela tem que ser a árbitra de Flamengo e Inter e dar a credibilidade para o campeonato vergonha aquele segundo gol do Flamengo o professor Fernando Brás tá trazendo essa manifestação aqui e eu quero saber o seguinte ó depois do intervalo eu quero saber o seguinte ontem na entrevista do Renato com o jogo ele disse o seguinte eu confirmo pra vocês o Grêmio vai jogar muito mais do que jogou hoje contra o Palmeiras como é que ele pode confirmar o negócio dele é só discurso tem que combinar com os russos é só discurso o Marcelo Torres de Porto Alegre diz Zé precisa precisa falar de Grêmio então claro que sim poxa o Grêmio tá na final da Copa do Brasil é uma potência do futebol brasileiro é do Rio Grande do Sul e está mal mas é o Grêmio com a sua força nós vamos falar de Grêmio sim Marcelo um abraço pra ti muito obrigado pela tua audiência essa frase assim ela tá exaustivamente sendo usada principalmente pelo Grêmio o Grêmio está na final da Copa do Brasil o Grêmio está na final da Copa do Brasil parece que não tem nada mais do que isso e agora agora é até compreensível porque o brasileiro foi um fracasso em termos de expectativa e execução e agora o que resta claro é realmente a final da Copa do Brasil Ronaldo Gasparotto dá parabéns para o Orestes tem alguma indicação pra top model Orestes conhece alguém? Ronaldo tá metendo a mão contigo meu padrinho eu se solto me defendo conheço mas eu o próprio cara pra indicar e o Adilson Guaibeiro não tem uma Orestes Orestes não tem uma moça lá de Horizontina com potencial? mas casou agora casou com um ratão americano lá que ninguém sabe quem é joga aquelas bolovau lá não sabe nada é aqueles troços aqueles futebol casou com o magrão do exterior casou com o cara que ganha mais do que ela ainda como se não bastasse e o Adilson Guaibeiro pergunta até quando tu pretende continuar narrando Orestes? como é que é daqui a pouco eu paro daqui a pouco eu paro nós brincamos com o Orestes na largada do programa que ele sempre diz eu tô largando garotinho agora esse é o meu último ano tô parando sim sim todo começo de ano no caso agora mas não é tô parando é sempre em outubro eu largo ele olha aquela escala em outubro eu vou até outubro garotinho em outubro eu largo olha aquela escala pra Eixi pra Eixi ah meu garotinho ah tá louco eu tô com um aniversário em Santo Ângelo a Helena quer viajar bom vamos pro intervalo rapidinho a gente volta pra falar de Grêmio obrigado Guti por me dar um chega mais como é que é um telelê como é que é o que chama alguém tava falando aqui como é que é a expressão opa lelê não eu falei antes porque opa lelê parece aquela coisa um oba-oba tudo então vamos pro intervalo sem upa lelê já voltamos de um dia que apareceu aquele rapaz ali estão liberando já ah é carnaval os caras estão se preparando pra fazer festa de carnaval mas tá bonito tá bonito é lindo tô brincando com um colega aí que tá vestido camiseta de clube de futebol e vem preparado Borussia Dortmund sim aquilo ali não é tá não isso não existe não é bairro de Munique não é Borussia Dortmund Borussia Dortmund Borussia Dortmund não existe time mais sem graça do mundo um dia veio um cara piochado mas um pouquinho maior que o rival dele né Cristiano tô brincando tô brincando não isso é uma falácia quem é que tá com a cabeça do Borussia Dortmund né o Matheus joga joga de vez em quando não é o nosso goleiro que Matheus mas aí é pra liquidar né não com aquele óculos ele não pode ser goleiro vou dar uma camisa do Schalke pra ele com aquele óculos não pode ser goleiro com aqueles gols a gente não sabe como foi bom o Renato ontem fez declarações após tu confundi só pra fechar esse assunto aí rapidamente tu confundi a camisa do Banheiro de Munique com a do Borussia a gente tá brincando o Matheus vive com as camisetas do Inter aqui ele tá com a camiseta do Inter a gente tá só brincando ô Zé vai ô Silva só uma informação o Rodinei vai estar com a delegação no Rio de Janeiro tá bem faz o Inter pro voo contra o Flamengo informação recebia agora ele vai estar com a delegação e hoje definiu o Inter vai pagar esse um milhão aí uma coisa que o Inter fez também foi fretar voos não é Cristiano e é fretado também pro Rio de novo eu até achei que fosse só nesse por carnaval evitar né problemas em aeroportos mas já vi que também semana que vem tá certo o Inter é a rodada final tá decisão do campeonato exato tem um título de 41 anos em jogo né não dá pra ficar também economizando como disse o Cristiano troco de pingas tu ganha o brasileiro um milhão dois milhões esse é jogo pra pegar um avião hein Guti esse é jogo pra pegar um avião da Emirates e levar naquela primeira classe clássica os caras vão dormindo todo adesivado de Inter premiação tudo que estava atrasado tá tudo em dia não tem absolutamente nada de débito do Inter com os jogadores tá tudo ok e o Rodinei estará no Rio de Janeiro no final de semana que vem o nosso Edu César manda aqui um recorte de Renato ator em uma participação em 97 é Zazá é uma novela isso 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 uma novela Renato mão no bolso calça de brin camisa por dentro da calça camisa xadrez e dialogando com com outro rapaz ali mas vamos falar sobre o Grêmio ontem vamos falar sobre o jogo de ontem o Grêmio ontem pra mim não sei se os colegas assistiram o jogo pra mim foi das piores exibições do Grêmio na temporada se não a pior e talvez alguém possa pensar mas o resultado não foi tão assim porque o São Paulo também tá numa situação bem complicada e as defesas na verdade entregaram os gols os três o Grêmio acabou deixando o São Paulo ficou olhando o São Paulo marcar seus dois gols a virada rapidamente e o gol que o Diego Souza marcou também foi assim com umas pataquadas do Arbeloa e todo mundo na defesa do São Paulo sobrou pro Diego Souza que é um baita de um artilheiro tá se mostrando assim nessa temporada a melhor temporada deles em termos de gols marcados isso são números não é nem opinião mas a minha opinião também vai junto disso e aí a atuação do Grêmio ontem fisicamente taticamente tecnicamente foi a pior do ano no meu entender foi pior até do que aqueles quatro a um contra o Santos o Guti tu concordas que o Grêmio foi um com o Maicon e depois outro sem o Maicon até tinha gente falando isso ontem Oresco eu dei uma nota dois e meio ou três pro Maicon não lembro e o pessoal ah mas o Maicon tava fazendo o time jogar eu discordo sinceramente o Maicon ele é um cara muito bom e aí tu não vê ele errando o passe tu não vê ele perdendo a bola perdendo a posse de bola mas ao mesmo tempo ele pouco fez o Grêmio nem ameaçou muito ameaçou pouquíssimas vezes a equipe de São Paulo mesmo jogando mal com o Maicon há uma dependência em torno dele o que é preocupante é não mas mesmo com ele mal e aí entra a história das respostas do Abel cadê a resposta do Renato pra esses problemas que toda a equipe tem eu até concordo que o Grêmio tenha piorado sem o Maicon mas assim é como disse o Gut talvez só mudando as palavras o Grêmio com o Maicon não estava mais do que razoável não foi assim uma super atuação do Grêmio aí saiu o Maicon meu Deus foi um horror mudou da água pro vinho não, não, não já tava mal com o Maicon ficou pior depois ficou pior depois mas já tava mal no primeiro tempo não foi um grande primeiro tempo do Grêmio quando o Grêmio marcou eram 30 minutos eu acho 29 só dava São Paulo e assim dava no sentido de chances porque o Grêmio não construiu quase nenhuma chance até o gol aí que tá eu botei no Twitter lá que o Grêmio era uma uma algazarra à procura do acaso porque o trabalho de campo feito pelo Renato é muito ruim é muito fraco eu não identifico no Grêmio uma jogada trabalhada eu identifico do Grêmio iniciativas pessoais quando as individualidades não funcionam acabou o Grêmio o Grêmio é o contrário em geral no futebol as individualidades elas são potencializadas pelo coletivo quando o coletivo tá bem o jogador funciona o Grêmio é o contrário o Grêmio depende das individualidades se elas não funcionarem acabou o time por quê? porque não tem coletivo o Grêmio ontem ontem eu me dei o trabalho de buscar a data de um tweet e falei isso no ar também é claro mas tuitei no Twitter a prova tá ali automática só pesquisar 6 de janeiro quando o Grêmio contratou o Vanderlei eu disse que é um goleiro que chega pra não resolver o Vanderlei é um Paulo Vítor versão 2.0 eu quero dizer o seguinte eu não sei se eu não errei nisso eu tô achando o Paulo Vítor mais goleiro que o Vanderlei o Vanderlei é o seguinte é chutar e se abraçar aquele Vanderlei do Santos que era espalhafatoso que era voador ele ainda fazia grandes defesas eu não sei se é questão daqui a pouco de uma idade mais avançada e aí vai diminuindo o poder de reflexo não sei mas o Grêmio é o seguinte chuta e se abraça teve grandes jogos o Vanderlei no ano teve teve grandes jogos mas teve falhas inacreditáveis também começa por ali aí tu vai chegando na direita por que que joga o Vítor Ferraz por que que não joga o Wanderson porque é mais novo de novo essa palhaçada da idade não o Wanderson joga mais que o Vítor Ferraz é ele que tem que jogar é ele que tem que jogar oi? o Darlan arquivado ah o Darlan sobrar do banco de reservas pra ficar o Tassiano no banco entrar o Tassiano é um crime lesa pátria o Ferreira entrar aos 40 minutos 39 mais precisamente do segundo tempo o que que vai fazer o Ferreira em 4 minutos? o Grêmio revogou aí tu olha lá aí tu olha lá na estatística ah o Ferreira tem 300 jogos só fez 2 gols ah ele não resolve não não cada vez que ele entra ele entra voltando 5 minutos como é que ele vai resolver? o Grêmio revogou então tem algumas coisas assim no Grêmio e isso em alguns jogos resolveu apesar disso em alguns jogos resolveu porque ele é melhor do que os outros ele é melhor do que os outros então tem algumas coisas no time do Grêmio que me levam a fazer a frase que eu tenho feito o Renato é o técnico que faz menos com mais no campeonato brasileiro o grupo do Grêmio tem qualidade o grupo do Grêmio é um grupo pra ficar além do sétimo lugar o Grêmio não tem menos grupo que o Fluminense que tá na frente do Grêmio o Grêmio não tem menos grupo do que o São Paulo que tá na frente do Grêmio e o Grêmio não tem menos grupo nem do que o Inter que tá em primeiro lugar no campeonato então o trabalho que faz o Renato no Grêmio em 2020 barra 21 é um trabalho de menos com mais ele tem um time melhor ele tem um grupo melhor e não faz render por conta dessas escolhas e de novo a questão tirando o Diego Souza qual foi a contratação do Grêmio que tá jogando bem nessa temporada nossa tinha um cara que eu tava defendendo Cristiano aliás serve pros dois ontem são da mesma posição um de cada lado e aí tem a ver também com treinador questão física organização o Grêmio unanimicamente dá pra ver que já não tá na mesma rotação de seus adversários tem tudo isso que pode explicar mas o desempenho de Vitor Ferraz e Diogo Barbosa ontem foi sofrível também eu diria eu tava tentando dizer assim que aparece uma ideia do Grêmio de revogar uma lei do futebol no futebol o objetivo é ir na direção do gol para o time do Grêmio o objetivo é ir na direção das laterais do campo o Grêmio joga pra lateral direita pra lateral esquerda vai, vai, vai e fica daquele jeito ele não vai nunca na direção do gol então a segunda conclusão a que chego é que o Grêmio não joga mais futebol profissional ele joga futebol society que é ninguém toca em ninguém a gente tá ali se divertindo passe pra lá passe pra cá não chega perto de mim eu já vou passar pro outro e vamos levando e vamos brincando termina bom, ocorreu todo mundo queimou um pouco de caloria baixou um pouco de peso volta pra casa e aí no fim do jogo ninguém mais volta pra marcar não, perdeu ah, pois é perdeu mas pô, vou pra casa agora aí no fim do jogo tá o Zé Aldo parado no meio da quadra com a mão na cintura não volta pra marcar mas é isso é isso tem uns jogadores que tiveram uma queda que eu não sei se o time parou de render por conta da queda individual ou se a queda individual se deu por ausência de mecânica por má condução dos trabalhos de preparação da equipe PP caiu drasticamente cansado Vitor Ferraz parece que envelheceu e Rodrigues aí eu não vou colocar na conta dos jogadores pois é eu vou colocar na conta do treinador e da comissão técnica o Grêmio é um time que cansa muito mais rápido que os outros o Grêmio é um time que morre no segundo tempo o Grêmio é um time que não tem pernas no segundo tempo isso é visível eu não sou preparador físico eu não vou saber explicar o porquê daqui a pouco deixa eu dar uma viajada agora eu vou ser o inocente o ingênuo daqui a pouco pode nem ser o cara do preparador físico pode ser, sei lá o fisiologista o fisioterapeuta pode ser a nutricionista não sei eu não sei porque o Grêmio não corre mas tá claro que o Grêmio não corre no segundo tempo isso tá nítido isso tá visível isso basta ter uma televisão em casa e ver o jogo eu acho que nenhum de nós aqui é capaz de dizer o porquê preparação física é feita pra um outro tipo de jogo ela é mal feita treina muito treina pouco treina errado não sei o que eu sei é que o Grêmio não corre o que eu sei é que o Grêmio quando volta pra marcar não tem desenho a gente para a gente para pra olhar jogo de qualquer lugar do mundo e diz bom esse time marca em duas linhas de quatro esse time marca com uma linha de cinco e depois das trocas Cristiano esse time marca no 4-1 4-1 esse time marca com uma linha de quatro e outra de três sobram três na frente o Grêmio não tem desenho o Grêmio não tem uma linha o Grêmio marca rodopiando o Grêmio marca correndo atrás dos caras quando corre quando não tem mais perna nem corre marca olhando esperando o cara errar um passe e depois das trocas é uma desorganização coletiva é uma algazarra a procura do acaso quando o acaso acontece o adversário errou o passe aí o Grêmio recupera a bola o adversário errou o cruzamento errou o chute aí recupera a bola se o adversário não errou um passe um cruzamento ou chute o Grêmio não desarma o Grêmio não toma a bola o Grêmio fica olhando e o Grêmio toma gol depois que o Jeromel se machucou são 14 gols sofridos ele leva dois do Inter ele leva quatro do Flamengo ele leva um do Curitiba ele leva três do Santos ele leva eu errei alguma coisa no caminho foram dois do Inter vamos lá quatro do Flamengo seis um do Curitiba sete três do Santos dez dois do Botafogo doze e mais dois ontem quatorze tá certo são quatorze gols sofridos depois da lesão do Jeromel e tu vai entrar assim numa final de Copa do Brasil ah amigo não assim não vai dar meu diagnóstico sobre o Grêmio é o seguinte tá o Grêmio ele se viciou num jeito de jogar que não funciona mais é uma obsessão pela recuperação do Michael como se o Michael fosse a única esperança pra fazer o time jogar o Grêmio não tem aquilo que a gente chama de repertório tem um jeito de jogar circula a bola toca de um lado pro outro pá 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 é um jeito de jogar que era muito sustentado defensivamente pela dupla Jeromel e Kahneman que não joga mais junto é muito sustentado pela presença do Michael ali e de vícios que o time adquiriu que fazem com que esse futebol só site aconteça o Grêmio não tem verticalidade e o futebol moderno atropelou o Grêmio pode ganhar a Copa do Brasil porque eu também não acho que o Palmeiras esteja jogando bem o Palmeiras não fez gol no Mundial e parece que tudo vai ficar bem existe um processo de formação de mitologia em torno do Renato em que falar do Renato parece feio parece um né Vinícius de Cachoeirinha está dizendo exatamente isso Guimarães está mudando participa de um grupo de pessoas ligadas ao Grêmio e que no grupo é inaceitável falar mal já é minoria já são minoria a maioria já critica o Renato não sei se é minoria o torcedor demora mas ele já abre os olhos não sei pode ser não sei não sei mas esse processo de mitologia construiu uma ideia de que o Renato ele é infalível e quando o Renato lança a cortina de fumaça o Renato nunca perdeu o Renato nunca perdeu o que perde é que não tem investimento o que perde é vou dizer vou dizer pra torcida do Grêmio quem são vocês da imprensa a torcida do Grêmio já muda é isso que a gente precisa esse é o cara e o time não joga o time não joga bem o que é uma balela é isso viu do investimento tá quanto o Grêmio investiu pra ter o Pinares que ontem foi expulso não a gente fez os cálculos os três que vieram agora nessa última leva 30 milhões o Grêmio não joga bem quais são os três é o Pinares Tiurinho qual é o outro e o Diogo Barbosa o Diogo Barbosa mais pra trás o Grêmio não joga bem então olha só só pra permitir Oliveira o Carlos tá querendo concluir o Grêmio não joga bem há muito tempo o Grêmio tem partidas e que tu conta boas apresentações e as boas apresentações do Grêmio são quando o Grêmio muda o modelo pra mim o jogo emblemático é o jogo contra o São Paulo que ele mudou o modelo e defensivamente se postou ou se portou enfim muito bem e o que a gente tem é esse jogo do Grêmio o Grêmio joga assim porque ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores assim o futebol ele não trabalha de forma retroativa o Grêmio ganhou a Libertadores 2017 depois disso tem campeonatos gaúchos parece que ficou tudo legal porque ganhou os Grenais e porque o Renato tem esse esse jeito falastrão em que se comporta como se fosse um torcedor no microfone depois que o time perde o fato é que o Grêmio hoje ver o Grêmio jogar é uma coisa que é permita o termo irritante é um time que não sai do lugar é isso deixa eu terminar com essa balela aí do Grêmio não investa que o Renato repete todos os jogos o Grêmio é um clube que gasta quase um milhão de reais por mês com seus goleiros Vanderlei Paulo Vitor e Júlio César isso dá eu acho que não chega a fechar um milhão mas chega perto de um milhão por mês com seus três goleiros o Grêmio investe investe errado exato o Grêmio pagou uma Babilônia para trazer o Diogo Barbosa e para comprar 25% do Diogo Barbosa tá o Grêmio contratou o Pinares que eu dizia na época que não serve não serve e aí alguns que nunca tinham visto o Pinares jogar não porque era seleção chilena porque isso porque aquilo não serve coadjuvante coadjuvante de Saavedra de Put de Aue de Zamped coadjuvante o Grêmio contratou o Tchurim que eu não acho o maior jogador também teria contratado mas investiu pagar um milhão e meio de dólares é um investimento o Grêmio investe quanto o Grêmio paga ou pagou de salário lá no começo do ano para ter Thiago Neves para ter Robinho para ter o próprio Vanderlei para ter o Vitor Ferraz para trazer o Luiz Fernando do Botafogo por empréstimo paga salário esses caras não vêm de graça então assim de todos os jogadores que chegaram esse ano no Grêmio o único que vestiu a camisa que pode dizer bom esse deu certo foi o Diego Souza o único Vanderlei toma gols esquisitíssimos Vitor Ferraz tem jogado menos do que Wanderson Jeramel e Kahneman já estavam Diogo Barbosa eu até acho que é uma melhora em relação ao Cortes mas não é aquela coisa se poxa mudou d'água para o vinho não mudou Matheus Henrique já estava aí Lucas Silva foi outro trazido Lucas Silva um daquele pacotão que veio do Cruzeiro também não é um cara que chegou e disse opa esse é o titular o Maicon já estava aí o Jean-Pierre já estava aí o Pepe já estava aí aliás Pepe era a reserva do Grêmio até seis meses atrás Renato não queria botar Pepe e Cebolinha junto o Alisson já estava aí e o Diego Souza é o único que deu certo então o Grêmio investe e o Grêmio tomou uma roda do Santos que investiu quanto? nada no Laércio não tem dinheiro? ah foi isso contrataram o Laércio o Laércio fez gol não o Santos fez o que o Grêmio tem que fazer bota a base para jogar o Grêmio emprestou o Léo Chu para o Ceará é um dos bons destaques do campeonato aí contratou o Luiz Fernando claro emprestou o Léo Chu para trazer o Luiz Fernando genial extraordinária a leitura manda o Léo Chu para o Ceará e traz o Luiz Fernando estupendo bota o Everton outro que o Grêmio Everton Cardoso que veio de São Paulo Everton Cardoso é outro investiu a troca com o Luciano poxa vida aí joga o Everton Cardoso aí joga o Luiz Fernando e não joga o Léo Chu o Grêmio tem na base Rildo o Grêmio tem na base Elias ah mas não são soluções bom eu não sei se eles vão solucionar eu só vou saber se eles jogarem o que eu sei é que o Tassiano não vai resolver isso eu sei eu sei que o Everton Cardoso não vai resolver isso eu sei e eles jogam claro eles são experientes eles tem a rodagem eles tem a bagagem aí eles jogam e a gurizada fica de fora eu queria voltar num lance aqui pra ouvir a opinião de vocês da bancada toda os cristianos o Magno o Orestes o Carlos o Guti a Ana teve a expulsão do Pinares ele deu um foi no cara mas ali era um revide e o jogador do Grêmio foi retirado do jogo por uma agressão do Reinaldo violenta sem bola e o árbitro não fez nada eu queria ouvi-los sobre isso na verdade o Luiz Fernando tava com bola mas o Reinaldo foi violento essa é a palavra ele foi violento e aí pegou bola pegou o Luiz Fernando e se tivesse até um pouco mais preso o pé do Luiz Fernando no chão poderia ver de repente até uma fratura ou algo mais grave que talvez pode até ter acontecido a gente não sabe né pode sair exames depois eu pedi pro Vitor agora e aí o Pinares deu aquele revide lance seguinte o Reinaldo fez isso saiu não foi dada a falta ele tocou pro Hernanes ou pro Daniel Alves eu acho e aí ele veio e deu um carrinho sem nada o Carlos não tinha que dizer alguma coisa ali só se acha que é pra expulsão o lance do Reinaldo deixa eu dizer uma coisa o Grêmio tem boa chance de ganhar a Copa do Brasil tá tô falando sério acho que o Grêmio tem boa chance de ganhar a Copa do Brasil porque o Palmeiras também não joga bem faz tempo que o Palmeiras não joga bem desde a partida contra o River na Argentina o Palmeiras não joga efetivamente bem o Grêmio tem boa chance de ganhar a Copa do Brasil o Palmeiras não foi bem ontem tocou três no Ceabas é ontem foi Fortaleza é mas assim jogo de foi até o que eu lembrei ali que o jogo foi tão tranquilo que o Ricardo Marques Ribeiro teve que achar uma dor no ombro pra poder aparecer no jogo foi três a zero no primeiro tempo três a zero no primeiro tempo e o segundo o Palmeiras só administrou jogo de alto nível tá assim mas vamos lá Grêmio tem chance não digo boas tá então tem chance vai acontecer o seguinte ó se ganhar tá tudo bem parece que tudo isso foi premeditado e dá a ideia pra todo mundo que foi premeditado da mesma forma que o Grêmio abandonou outras vezes o Campeonato Brasileiro como se fosse uma premeditação como se fosse um planejamento a gente usa o Campeonato Brasileiro pra perder e jogar mal e aí chega nas Copas e a gente ganha que é a desculpa do Renato ganhamos tantos títulos e ganhamos tantos títulos e ganhamos o Campeonato Gaúcha ganhamos não sei o que eu gosto de ver que o Campeonato Gaúcha quando perde não vale nada quando ganha vale alguma coisa e vice-versa quando tem outras justificativas né mas enfim eu acho que Gaúchão Gaúchão quando se ganha Carlos é justificativo até o ano seguinte entrevista é exatamente o Grêmio não tem chance de dia 4 mais né não não tem não não já era eu tenho eu tenho o dito eu repito o Oresto aquela frase o Grêmio chegou no ponto de mais vícios que virtudes eu gosto dessa tesão da gurizada no final o Grêmio tem que ser raguriz tá todo mundo tá só o seguinte o Grêmio o Grêmio perdendo a Copa do Brasil e perdendo os jogos do Campeonato Brasileiro ele fica fora definitivamente da Libertadores não tem chance ainda não ele pode ainda pegar uma pré mas a situação a situação que o Grêmio agora abandona o Brasileiro já tinha até nem acuso o Grêmio disso em outras situações nessa temporada pra ser justo mas agora até até é aceitável que o Grêmio tanto que o Renato só fala no jogo contra o Palmeiras ele não fala semana que vem tem Atlético Paranaense 12h58 tem que terminar e fora o prejuízo Zé fora o prejuízo de que se pegar pré-libertadores já vai ter que entrar em campo na outra semana por ela se pegar grupos um mês de preparação o Vitor Rodrigo está dizendo ainda não Zé ele fará exames à tarde mas o guri saiu chorando na maca amanhã é o resultado então hoje faz exames e amanhã o Grêmio divulga o resultado do caso do Luiz Fernando da agressão que sofreu do lateral esquerdo do São Paulo obrigado pela companhia de todos amanhã estaremos de volta aqui às 11h da manhã vem aí na sequência o correspondente Guaíba com a Fernanda Bagatini depois tem o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro até lá tchau